Olá, meus queridos, aqui estou eu registrando esse pé de pau-Brasil, que está aqui dentro do Palácio do Governo do Estado de São Paulo. E o que eu achei interessante é que, ao olhar para a placa que está ali, eu, muito curioso, me acheguei perto dela, descobri que esse pau-Brasil foi plantado pelo então governador Paulo Salim Maluf em 21 de nove de 1979. Então, esse pau-Brasil aqui teve uma pessoa importante deixando no Palácio do Governo essa lembrança.